Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu estou aqui com o Raiz. Bom dia. Tu lembra o nome do jogo? Você viu o nome do jogo e nem reparou? Nem reparei. É, então vai ser isso mesmo, gente. Vamos começar o jogo aqui e é nóis. Quase morri já. Xiu que quem tá no controle é sua namorada, não é você. Eu pensei esse meu medo. Quebrou seu carrinho, vida. E agora? Tá no controle, sua namorada. Eu caí, cara. Vá. Tem demência? Ó, o espaço você, tipo, tem o freio, tá ligado? Quando você pensar que você vai cair, você usa o espaço. Tô usando. Não confio em ti. Tá bom, você fica foda-se de uma végula. Bem feito. Tu viu? Bem feito. Vai, Tonta. Fala, mano, sua namorada. Fala. Vai, que me derrubou de novo, tá vendo? Dá nelas. Passa na frente, vai. Eu, hein. Me centraliza, por favor. Tô fazendo isso, Anta. Vai pelo outro buraco. Tem como parar? Eu quero a outra ponte. E segurar o freio. Eu quero a segunda ponte, não a primeira. Não perguntei. Você vai pra onde eu quiser. Nossa, tá difícil, cara. Como é que esse peso que você tá de tanto beber coca? Você presta em todos esses. Você tá falando com mim. Olha, olha, olha isso. Deve tanta coca que ainda nem passa por aqui. Olha. Minha rodinha tá travando. É claro. Peso que deve tá. Olha, ele é bem coitadoso, gente. Eu achei que ele ia me tacar da ponte. Segura o freio e vai ser tonto. Não é pra segurar o freio agora. Vai, vem. Segura o freio agora. Olha o toque drift. Quem for... Para. Esse aqui tem que focar uma música de toque drift. Segura o freio. Vou morrer. Você me estressa. Você me estressa. Olha, não sabe nem se... Ai. Ai. Ai, eu não tenho paciência com você não, parceiro. Segura esse freio. Não é uma moda horrível. Eu quero ver como que eu aprendi a dirigir. Olha, olha isso. Filha, eu vou dirigir melhor. A gente deu errado. Olha, olha. Isso. Atropela a menina. Isso. Oh, cara. Calma. Olha, tem uma bolona ali lá na frente. Olha, as bolonas. Eu tô vendo. Cuidado comigo, bicho. Mas quem controla o freio é você. Por que você não controla o se me acha? Por que você me travou aqui, cara? More. More. Ah, não. Vou de novo. Você é horrível. Não. Você vai devagar comigo. Cria, cria, cria. Você vai devagar comigo. Não tá vendo que isso aqui é rampa? Porque não tem que controlar a velocidade. Vai freando, vai freando. Calma, calma. Segura. Não. Fale que frio. Ai, uai, uai, uai. Espera ver como ele me ama, tá, gente? Ele me ama bosta. Isso aqui, gente, a gente faz um teatro. Por que que tu não usa a porra? Por que não? Olha lá, quebrei o meu carrinho, tá bom? Você vai consertar. Você vai apagar outro. Você vai apagar outro. Você vai apagar outra. Vai. Você conserte minha madeirinha que está faltando aqui do bom lado. Pause o freio direito. Use o freio direito. Dá pra você fazer as coisas. Vai vir um nó aqui no meio. Ô, morena. Vai devagar, hein? Devagar! Ó, tá me batendo um pote. Gente, você acha que eu sou o quê? Brinquedo? Aham. Vai, passa ali. Soltou o freio. Não tá vendo que é descida aqui. Não posso soltar o freio, não. Pode sim. Se eu quiser, eu posso. Vamos lá. Tá na placa. Não solta o freio. Slow. Devagar. Eu não sei ler inglês. O problema é seu, filho. Não sabe nem porquê. Ó lá, ó lá. Não sabe nem passar pela ponte primeiro. Ai, pelo amor de Deus, cara. Carrinho de bate-bate. Vem, irmão. Vem. Vem, irmão. Vem. Vem, vem. Segura os freios. Morri. Segura os freios. Vem. Vem, picheja. Vem. Vem, picheja. Vem. Vem, picheja. Vem, picheja. Vem. Segura. Segura. O que eu estou fazendo é isso. Se você me jogar pro canto, eu vou cair de novo. Calma, devagar, mano. Devagar. Segura os seus... Breca aí. Breca aí. Não. Não. Isso. Vem. Ai, que picheja. Eu estou comandando a minha picheja. Vem, picheja. Você não morre de carga que é uma cenoura. Eu estou amando esse jogo, velho. Segura o freio. Não. Matei mesmo. Ai, ai, ai. O freio. Um dia você vai aprender a usar. Segura. Você não tem o maior cuidado que é o seu namorado. Eu sou toda cuidadosa com você, parceiro. Eu estou segurando. Olha lá. E ainda morre. Meu carrinho chegou naquela parte. Eu já estou todo detonado. O problema é seu. Pelo menos a gente chegou lá. E você que não fez... Igual a porra do freio. Vem. Qual é o teu problema com a porra do freio? Por que que solta? Para de andar, né? Não solta. Não solta o freio. Não mandei se soltar. Vai, parceira. Vai andar. Não, não precisa soltar o freio. Não precisa soltar o freio. Por que que eu sou mais leve? Não tenho entendido, não. Porque você é gordo. Eu sou leve. Você é gordo. Olha lá. Quebrou o meu carrinho. Você vai consertar. Você vai consertar. Aqui atrás, olha. Quebrou a bundinha dele. Não gostei. Eu faço fazer desse jeito. Não vamos dar uma de Hollywood que não vai dar certo. O que você disse mesmo? O que você disse mesmo? Ai, que bonitinho. Vai, me empurra. Deu bom. Não. Não sei como, mas deu bom. A gente é um casal perfeito, entendeu? Por isso que as coisas dão certo para nós dois. Misericórdia. Vai, me empurra. Tá difícil aí. Vem, deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada. Se perfeição nessa vida, pô. A gente está... Esse mundo tá fudido. Tá achando ruim o processo. Coisa que eu monto aqui. Graças a Deus. Vem do meu lado, pincelista. Agora sim, pode terminar a porra do vídeo. Então, gente. Não é porra não, entendeu? Você respeite o meu trabalho de youtuber, tá bom? Não, é pra me tacar pra lá, moleque. Deixa eu me despedir. Você tá cara de um bico. Ou termina muito rápido ou vai ter spoiler do próximo vídeo. Não, você me despede. Hã? Não! Ih, quero me despedir. Que sarro, moleque. Pode me despedir. Eu tô fazendo Big Blade. Então, gente. A gente vai terminando o vídeo por aqui.